O plano. Tá certo. Quem mais estava envolvido nessa pequena insurreição? Só nós quatro. Eu, Kidman, Myra e Theodore. Theodore? O padre Theodore? Padre Theodore? Eu o chamo de Theodore Wallace. Você o conhece? Fomos apresentados, mas ele não quer salvar a Lily. Ele a quer pra ele. Também tentou me convencer a perseguir a Myra. Foi ele que ferrou com tudo. Como essa coisa toda devia funcionar. Quando Myra e Theodore pegassem a Lily, eu e ele íamos tirá-la, enquanto a Myra ficaria pra dar um jeito na Mobius. Kidman ficaria de fora pra garantir que saíssemos vivos do Stam. Merda, isso deveria ser fácil. Nada é fácil. Ah, não. O que foi? Shhh. Merda. Temos problemas. Olha. Rápido, me segue. Rápido, me segue. O seu refúgio foi pro saco. Eu não deixaria o meu refúgio tão exposto. O meu é escondido. Mas temos que passar por essas coisas pra chegar lá. Tá vendo a faixa vermelha atrás daquele prédio? É. A escotilha pro meu refúgio fica embaixo. Muito bem. Eu vou na frente. Fica abaixada aí atrás de mim. Certo, mas escuta. Eu já vi essas coisas antes. Não se aproxime deles enquanto estiverem pegando fogo. E aí? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?